Uma palestra nossa semana passada em Novo Hamburgo, estávamos lá com o Adói, Pedro, Cláudio, com quem eu sou casado. E quando nós encostamos o carro no portão de acesso do espaço onde foi o evento, o segurança que estava ali para admitir a presença ou não, ele disse, olhando para dentro do carro, para poder autorizar, ele viu que era eu. E aí ele disse, vocês podem entrar desde que, a gente já ficou imaginando algo, e ele disse, desde que você faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu falei, sim, senhor. Do que ele falava ali? Da frase que, entre reflexões que já fiz, que mais tem repercussão. E esta frase, que pode parecer chavão, não só ela é muito repetida, mas muita gente a usa como uma referência. Isto é, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas eu não tenho condição, então faça o teu melhor nesta condição.